Tudo bom, lindezas da minha vida? Olha só o cabelinho da Filó, está selado, é isso mesmo, seladinho, olha só gente, sem frizz, está com brilho, o importante é você fazer um tratamento do seu cabelo, mas deixar ele com um brilho natural, olha assim como que está, olha só, está dando para ver? Desliza. E essa receita é bom que você faz no conforto da sua casa, olha só, os ingredientes são super fáceis, eu já vou te dizer como que você faz, o passo a passo, porque é muito fácil mesmo, e o bom é que é uma receitinha que você faz em casa, vai ter um cabelo para divar por aí, e com ingredientes que eu aposto que tu tem tudo em casa, se tu assiste coisas de Filó. Essa selagem caseira alisa naturalmente, ai Filó, alisa igual uma progressiva? Não gente, progressiva todo mundo sabe que vai formal, por isso que sai aquela fumaça aiada, aquele mau cheiro, e muitas pessoas às vezes se não faz uma progressiva boa, muitas pessoas sofrem o corte químico, né? Tem muitas pessoas ai sofrendo, é claro que tem grandes profissionais, grandes salões, tem progressivas boas, mas tem também aquelas que olha, acaba com freguês, aliás, espanta o freguês, né? Olha só, já vou te dizer essa receita maravilhosa, que vai te ajudar muito a cuidar do seu cabelo, mas antes deixa um gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família, para o Youtube te mandar os meus vídeos todos os dias, você precisa estar inscrito e com o sininho ativado. Olha só, você presta atenção, essa receita irá salvar o seu cabelo da falta de hidratação, ressecamento, você está com o cabelo muito ressecado, do frizz, das pontas duplas, pontas espigadas, aliás, e muito mais. É uma receita riquíssima em nutrientes e antioxidantes, essa receita é dos deuses. Você vai precisar de um recipiente, certo? Para você colocar essa receita, nós vamos usar o vinagre de maçã, que ele é poderoso para selar aí os fios, né? Faz uma limpeza no seu couro cabelo da absurda, espanta caspa, seborréia, estimula o crescimento do seu cabelo. Nós vamos usar uma colher de sopa do vinagre de maçã, se você tiver o orgânico, melhor ainda, certo? Porque o teor de acidez dele é menor, mas se não tiver, ok. Então vamos colocar aqui uma colher de sopa do vinagre de maçã, e aí a gente vai colocar aqui uma colher de chá do café. O café precisa ser solúvel. As pessoas que tiverem o cabelo claro, o cabelo loiro, é só não colocar o café nessa receita, tá? Vão perguntar, ah, mas eu tenho cabelo loiro, eu posso fazer também? Você pode, mas sem o café, certo? E o café precisa ser solúvel para depois não ficar com aquelas bolinhas, sabe? Quando você está fazendo o processo ou vai lavar, fica com aquelas bolinhas. Então uma colher aqui de chá, certo? Do café solúvel. Deixa eu colocar aqui, uma colher de chá do café solúvel. Nós vamos usar também uma colher de sopa do leite. O leite, gente, olha só, deixa eu por aqui. O leite hidrata o seu cabelo profundamente, deixa o seu cabelo alinhadinho, incrível. Leite é um santo remédio para o nosso cabelo. Então vou colocar aqui uma colher de sopa do leite. Quem não tiver, pode ser uma colher de sopa dele também em pó, certo? Nós vamos usar aqui uma colher de sopa do mel, é isso mesmo. O mel também estimula muito o crescimento do seu cabelo, hidrata os fios e ajuda os fios a ficar também nutridos e alinhados. O mel também é um santo remédio, olha só, colocar aqui para o seu cabelo. Nós vamos usar aqui também duas colheres de sopa para o meu cabelo, é esse tanto. Mas se o seu cabelo for maior, não tem problema. A minha máscara, inclusive, está bem pouquinha, porque já está no final. A máscara, gente, você vai usar a que o seu cabelo gosta, que caiba no seu bolso, não importa a marca. Tem que ser uma máscara que o seu cabelo goste demais da conta. Então já vou até por aqui dentro, porque o meu está acabando. Olha só, uma colher de sopa, duas colheres de sopa. Aí nós vamos misturar bem, ó. Vamos misturar bem. Você precisa ter uma mistura, obter uma mistura bem homogênea. Aí o que você vai fazer? Você vai lavar o seu cabelo com shampoo por duas vezes, certo? Olha só como que fica. É realmente uma receita maravilhosa. Você vai lavar aí o seu cabelo com shampoo por duas vezes, vai tirar o excesso da água com uma toalha, vai passar essa receita enluvando bem mecha por mecha, vai pôr uma touca e vai deixar agir aí por 30 minutos. Depois você vai lavar, certo? Não com shampoo, só vai enxaguar e você vai condicionar o seu cabelo. E secar aí como de costume, ou com chapinha, secador ou deixar secar naturalmente, você não tem noção de como fica o seu cabelo. Tem gente que vai falar assim, ah, eu não vou pôr café, não, não gosto do cheiro do café. Tudo bem, mesmo sem o café, essa receita só vai fazer com que o seu cabelo reconquiste, retorne, restaure a saúde dele. Você pode fazer ela duas vezes na semana, essa selagem caseira é incrível. Não se esqueça que os cabelos claros, os cabelos loiros, não pode fazer com o café, certo? Olha só, amou a receita? Se inscreva no canal, ative o sininho, já enche de like, corre e compartilha esse vídeo agora no seu Facebook. Porque além de hidratar e nutrir profundamente o seu cabelo e alisar naturalmente, ele também estimula o crescimento. Então não se esqueça de compartilhar agora no seu Facebook. Falando em Facebook, a minha página está Coisas de Filó, Coisas de Filó. E o meu Instagram, Coisas de Filó Oficial, só está faltando você. Diz aqui nos comentários da onde você está me assistindo. E se você tem algum problema aí com o seu cabelo, já sofreu corte químico ou alguma coisa assim. Cheiro bem gostoso da Filó, eu amo vocês demais da conta. Bye! Tchau!